Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 30 de julho. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Diretório do PL diz que cumpriu determinação da executiva estadual, por isso não lançou o candidato a prefeito em Três Lagoas. Paulo Verão diz que convenção do PL teve irregularidades, vai tentar cancelar e lutará até o final para que o PL tenha candidatura a prefeito em Três Lagoas. A Suzano recebe licença de operação para a fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo. A Sanissu comunica a falta de água em bairros da cidade nesta terça-feira. O Iagro lança a edital de seleção com 29 vagas. E o time Amador vence a equipe do Misto em Três Lagoas, que vai estrear na Série B do Campeonato Estadual. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial, com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de trânsito, atropelamentos na BR-262. E ainda também, Ana, vamos atualizar a nota daquele motociclista que foi internado em estado gravíssimo após um acidente no Jardim Alvorada. Daqui a pouco todos os detalhes do setor policial, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta terça-feira. Vamos falar dos baixos valores da umidade relativa do ar. Níveis alarmantes. Daqui a pouco todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Obras do novo prédio da Secretaria Municipal de Saúde estão em fase de conclusão. e instalações devem ser entregues em breve. Em instantes, você que oferece mais informações sobre este assunto. Já já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias. Desta terça-feira, 6 horas e 32 minutos, 6h32. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta terça-feira é de céu com muitas nuvens na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima poderá chegar a 28. Em Paranaíba, a mínima é de 19 e a temperatura máxima de 30 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 18 e máxima de 29. Inocência tem mínima de 17 e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 20 e a máxima deverá ser de 30. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Nesta manhã, 18 graus e a temperatura agora é aqui em Três Lagoas. E umidade relativa do ar em 75%. Ana, aliás, chama a atenção você do céu de Três Lagoas. Ontem estava aquele céu de brigadeiro limpinho e dá uma olhadinha hoje aí. Muitas nuvens, aliás, acredito que isso explica a umidade relativa do ar um pouco mais alta do que ontem, né? Com certeza, Antônio Luiz. Está chamando atenção aí nas imagens do Alfredo Neto, a umidade relativa do ar. E esse container aí no meio do canteiro central, o que é isso daí? Puxa, eu também... Daqui a pouquinho o Alfredo... Eu estava olhando para o céu. Ah, eu olho tudo. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, o Alfredo Neto está mostrando para a gente agora imagens do tempo em Três Lagoas, na Avenida Capitão Olinto Mancini, em frente ao Exército Brasileiro. E chama a atenção, inclusive, uma estrutura ali no canteiro central. Não dá para definir. Daqui a pouquinho o Alfredo Neto conta para a gente o que é essa estrutura ali no canteiro central, né? Mas olha, é o tempo bem nublado, hein? É verdade. 360 graus aí, olha as imagens do Alfredo Neto. Muitas nuvens aqui em Três Lagoas. Tempo carregadinho, hein? Brigadeiro sobrevoava aí, Totó? Não, não, não. Ele nem saía do chão numa dessas. Ele só ficava observando e mandava alguém fazer alguma coisa. Olha aí, tempo nublado. A terça-feira, então, será marcada por uma mudança no tempo aqui em Mato Grosso do Sul. O avanço de uma frente fria oceânica deve afetar a região, fenômeno meteorológico este que trará um aumento na nebulosidade e uma leve queda nas temperaturas, especialmente nas áreas do extremo sul, sudeste e sudoeste do estado. De acordo com as provisões do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as condições meteorológicas para esta terça-feira inclui sol alternando com nuvens e possibilidade de chuvas fracas, com destaques para as regiões mencionadas. Já nas demais partes do estado, o tempo será predominantemente firme, com sol e variação na quantidade de nuvens. A umidade relativa do ar manterá-se baixa, especialmente durante a tarde, resultando em uma sensação de ar seco. As temperaturas esperadas para esta terça-feira variam significativamente de acordo com a localização. Então, hoje houve uma queda na temperatura em algumas regiões do estado, principalmente na região sul, aqui em Três Lagos também. Nós amanhecemos com mínima de 16, agora vai chegar aos 19 graus, mas ao longo do dia os termômetros vão se elevar, vai chegar novamente na casa dos 30, 35 graus aqui para a região do Bolsão. Vai ser uma terça-feira quente também, apesar de ter começado agora com uma temperatura baixa, uma temperatura gostosa, está bem fresquinho. É para algumas pessoas até um friozinho, mas ao longo do dia os termômetros sobem, viu gente? Já tinha gente andando de casaco. Já, já tem casaco. Já acordou, mas para quem acorda de madrugada, 16 graus é um friozinho, né? Mas está gostosa a temperatura, né? Está, 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 é isso. Agradável, né, Totó? Bem gostoso mesmo. É isso aí. Agora são 6 horas e 37 minutos, mas ainda falando nessa questão da temperatura, da umidade relativa do ar, gente, os valores da umidade relativa do ar seguem níveis alarmantes. A previsão do tempo não indica chuva para Três Lagos agora neste mês de agosto, pelo menos nos próximos dias. E a umidade relativa do ar está muito baixa. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre esse assunto. A meteorologia já tinha previsto que neste inverno as chuvas seriam abaixo da média para a região leste de Mato Grosso do Sul. Sem o fenômeno El Ninho e sem a Laninha, o inverno tem se apresentado mais quente e mais seco em relação aos últimos anos. No domingo, 28 de julho, a umidade relativa do ar chegou a registrar 14%, praticamente um nível de deserto. E muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que estabelece que os índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Tempo seco é ruim para o meio ambiente e para nós humanos. Em horário de pico, entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde, recomende-se muito cuidado e evitar exposição ao sol. Para quem tem filho pequeno, sabe dos riscos e tem feito de tudo para amenizar a secura, como explica o Tiago. Faz bastante inalação e lavagem nasal, bastante. E à noite, na hora para dormir? Antes de dormir, é a lavagem nasal. Frequente conheço, mas a gente faz. Que médico receita. Sim, lá tem um umidificador dentro do quarto, fica ligado direto. Tanto no quarto quanto na sala, na casa toda. Exatamente, Tiago. Tem que buscar de qualquer forma umidificar os ambientes. De acordo com a meteorologia, há uma frente fria se deslocando do sul do país e deve provocar mudanças na temperatura em boa parte do Mato Grosso do Sul. Mas essas massas polares não serão significativamente baixas em Três Lagoas. O mês de agosto começa, então, com essa frente fria. Mas e a chuva? As chuvas continuam com suas irregularidades e mal distribuídas em agosto e setembro. De acordo com a previsão do tempo, para o mês de agosto deve chover em Três Lagoas de 10 a 18 milímetros. Muito pouco. Outras cidades da Costa Leste que vão registrar esses baixos volumes são Paranaíba de 5 a 10 milímetros e Cacilândia de 10 a 22 milímetros. E para quem sofre de problemas respiratórios, é bom se cuidar. Como a cantora Edmar. É por causa do tempo, né? O tempo está muito seco. Aí causa, a gente está todo mundo ficando com tosse, gripe, né? E tem que prevenir. Eu estou me prevenindo. E na hora de dormir, o que vale fazer em casa para tentar amenizar a secura? Ah, a gente sempre usa aquele imun... É, isso. O unidificador. Eu uso o unidificador. Situação mais grave para quem precisa trabalhar exposto ao sol extremo. A dona Adriana Siqueira do Carmo é auxiliar de limpeza gerais. Ela e a equipe realizam a varrição em vias públicas e praças. Ela contou que tem ficado gripada com frequência por conta da poeira do calor. Para amenizar, sempre anda com uma garrafa dessas de dois litros cheia de água. Está muito ruim, a gente fica gripado direto. Eu até estou rouca também. Para tentar amenizar essa secura? Água. Muita água, que é a minha e da minha colega. E o inverno tem castigado e a previsão não é nada animadora. No domingo, dia 28 de julho, a umidade relativa aqui em Três Lagoas foi de 14%. Na tarde de segunda-feira, melhorou um pouco, 24%. Mas ainda em níveis alarmantes. Cidades do Mato Grosso do Sul lideram o ranking nacional de menor umidade relativa do ar. No último final de semana, com nível preocupante que favorece queimadas e prejuízos à saúde. Teve região que alcançou umidade de apenas 13%. Para se ter uma ideia da sensação desértica, das 10 cidades com menores valores, o estado ocupa sete posições na lista. E Três Lagoas está entre elas. Em Aquidauana, Corumbá e Coxim, 13%. Em Umirim, no Pantanal, também 13%. Costa Rica, Miranda, Três Lagoas, 14%. Na capital, 15%. Chapadão, Jardim e Paranaíba fecharam com 15% a umidade relativa do ar. O coordenador da Defesa Civil, inclusive, ressalta o alerta para os cuidados com a saúde. Como pontua João Luiz. Passando para reforçar o alerta de baixa umidade relativa do ar, nível laranja. Ontem foi registrada a umidade relativa do ar em Três Lagoas em 14%. Isso é muito crítico. E é um problema sério para aquelas pessoas que têm problemas respiratórios para crianças e idosos. E pedimos encarecidamente a toda a população que evite colocar fogo em lixo ou em terrenos baldios. Essa prática é proibida e é criminosa. Tá aí a dica, né, gente? A orientação, umidade relativa do ar baixa, todo cuidado é pouco. 6h42 e atenção, viu, gente, porque hoje vai faltar água em alguns bairros da cidade. A Sanissu informa que poderá ocorrer a interrupção no fornecimento de água em alguns bairros da cidade. Atenção, os moradores do bairro Santa Terezinha, Nossa Senhora Aparecida, Santos Dumont, Santa Rita, da Esplanada DNOB, do Jardim Brasília, do Jardim Planalto, São João, Nova Três Lagoas, Jardim Moçambique, Vila Aeroporto, Jardim das Oliveiras, Jardim Esperança, Guaporé, Vila Aro, Jardim das Violetas, Eldorado e Adjacência. A previsão é que falte água a partir das 7 horas da manhã, gente, então, fica atenta aí, já reserve um pouco de água, aproveite, porque a partir das 7 horas pode faltar água e a previsão de retorno é às 22 horas, tá? Então vai faltar água o dia todo, se você não tem reservatório, caixa d'água em casa, você pode enfrentar a falta de água hoje. Atenção, moradores desses bairros, já vai reservando água aí, se você não tem o reservatório, a caixa d'água, tá bom? Essa falta de água, essa interrupção no sistema, se deve à necessidade de manutenção no sistema de abastecimento de água, que será feito todo o possível, segundo a Sanessu, para minimizar esse tempo aí de serviço. A Sanessu reforça a importância de se ter caixa d'água no imóvel, pois ela garante o abastecimento contínuo em caso de interrupção temporária, por razão de reparos emergenciais ou manutenção na rede de distribuição. E é claro que é importante evitar o desperdício de água no dia a dia. Tá aí o comunicado da Sanessu para esses moradores desses bairros da cidade. 6h44 agora, 6h44 minutos, vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto, o Alfredo chega trazendo as primeiras notícias de polícia para a gente. A gente já começa falando de atropelamento, acidentes de trânsito na BR-262. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo Ana, ontem por volta de 17h50, o Corpo de Bombeiros e a PRF foram chamados para comparecer no Anel Viário de Três Lagos, Anel Viário Sul, que interliga a BR-262 com a saída para São Paulo, aonde um motociclista e um pedestre acabaram se envolvendo num acidente e causando ali um atropelamento com duas vítimas. No local, o Corpo de Bombeiros encontraram as duas vítimas ao solo, sendo um o condutor da moto e o outro um pedestre que tentava atravessar a rodovia para fazer o embarque em um caminhão a qual iria continuar trabalhando no transporte de toras de eucalipto. A vítima tinha acabado de descer de uma van, não se atentou para a movimentação do trânsito e tentou atravessar a rodovia. Nesse momento, ele acabou sendo atropelado pela motocicleta que fazia o sentido São Paulo-Campo Grande. Vit, piloto da moto, essa que também é um funcionário de uma empresa de celulose e papel de Três Lagos, ambos tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Auxiliadora, aonde ficaram os cuidados médicos. A polícia rodoviária foi no local e controlou o tráfico ali por conta do risco de acidente. No mesmo horário, o SAMU foi chamado para comparecer aqui no bairro de Jardim Alvorada, na Avenida Jari Mercante, aonde duas bicicletas acabaram colidindo frontalmente. Dezoito horas, o SAMU e a polícia militar foram chamadas para comparecer na Jari Mercante, aonde duas bicicletas teriam batido frontalmente e uma mulher teria se lesionado. No local, a vítima de 25 anos reclamava de fortes dores no quadril e também em um dos tornozelos. Para os socorristas do SAMU, a vítima apresentava uma possível fratura em um dos tornozelos e uma possível lesão, um trauma na cintura, aonde a vítima foi imobilizada e socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Auxiliadora. O outro envolvido no acidente, o masculino, Ana, contou que mexia no celular no momento que aconteceu a colisão entre as duas bicicletas, que fazia o sentido oposto. A vítima feminina estaria em uma bicicleta elétrica, acabou sendo arremessada ao solo, sofrendo essa queda, aonde acabou sofrendo essas lesões aí e foi socorrida pelo SAMU. Em ambos os casos, como ocorre a lesão corporal, é necessário o registro do policial de ocorrência, a qual fica a cargo da Polícia Civil investigar, caso as partes manifestem desejo de prosseguir com o inquérito policial. Alfredo, mas ainda falando em acidentes de trânsito, infelizmente, Três Lagoas perde mais uma pessoa, mais uma pessoa morre vítima de acidente de trânsito aqui em Três Lagoas? Isso mesmo, Ana. Não resistiu aos ferimentos graves que teria sofrido e faleceu nesta noite no Hospital Auxiliadora. Luciano Ramos de Souza, que tinha 41 anos e pilotava uma moto YBR Fazer na sexta-feira, quando acabou colidindo em um caminhão que atravessou a preferencial e o fechou. O acidente ocorreu por volta de 12 horas de sexta-feira, quando Luciano trabalhava fazendo cobranças e ele estava na rua Eurites Chagas Cruz, quando um caminhão de entregas teria atravessado a preferencial da rua Evaristo de Almeida ou fechando, e ele não conseguindo frear a tempo, acabou colidindo na lateral do caminhão. Luciano teria sofrido traumatismo crâniano e também trauma toráxico. Sofreu duas paradas cardíacas no local, os socorristas do SAMU conseguiram reverter essa parada cardíaca com massagens cardíacas. O mesmo foi entobado, levado para o hospital, aonde passou esse final de semana lutando pela vida. Mas, de ontem para hoje, a situação agravou para o mesmo, que acabou tendo morte decretada após não conseguir vencer essa batalha pela vida e acabou indo a óbito no hospital auxiliadora. O inquérito policial, que era investigado pela Polícia Civil como lesão corporal e omissão de socorro, agora passa a ser também investigado como homicídio, culposo em acidente de trânsito e também pela omissão de socorro, porque, na época, no momento dos fatos, o motorista do caminhão não teria parado e seguido em frente. Para a polícia, depois de ser identificado e localizado, o mesmo disse que teria sentido um forte impacto no caminhão, olhado no retrovisor, não visto nada e seguido em frente até a empresa a qual ele trabalha para poder almoçar. Agora, o caso ganha aí uma gravidade um pouco a mais para esse motorista e para a família. Fica aí a dor eterna de não ter mais o ente querido junto com os familiares, por conta de mais um acidente grave, mais um acidente fatal no trânsito de Três Lagos, Ana. Infelizmente, né, Alfredo, nossos sentimentos, nossa solidariedade a todos os familiares e amigos do Luciano. A gente viu aí, através das redes sociais, muitas pessoas lamentando essa morte. Era uma pessoa muito querida aqui em Três Lagos, conhecida, e a gente lamenta muito, né? Por isso que a gente fala constantemente aqui no RCN Notícias, a gente não cansa de ser repetitivo e pedir cautela no trânsito, pedir prudência para que as pessoas andem com cuidado, em baixa velocidade, tome muito cuidado, preste muita atenção, respeite as leis de trânsito, a sinalização, placa de pare, não atravessa preferencial. Chegou num cruzamento, para, gente, pare no cruzamento, para evitar aí tantos acidentes, tantas sequelas, tantas famílias em luto por conta desses acidentes de trânsito em Três Lagos. Olha, esse ano, assim, nós estamos batendo o recorde de acidentes, hein? Quantos acidentes de trânsito registrados aqui em Três Lagos. Quando não, as pessoas ficam com sequelas e, às vezes, acabam morrendo. É muito triste mesmo o que está acontecendo no trânsito em Três Lagos, né, Alfredo Neto? Complicada a situação, hein, meu amigo? É, Ana, é complicado. E o que mais chama atenção é que, por mais que alertamos, que, por mais que falamos, parece que a situação não comove as pessoas que estão aí utilizando as vias públicas. Vemos aí que as ruas são largas, são bem sinalizadas, exceto aquelas ruas de terra que ainda não receberam estrutura de qualidade para poder ter aí uma fluidez digna no trânsito. Mas a falta de responsabilidade no trânsito, Ana, está grande demais. Ontem mesmo, eu me deparei com o carro, agora as ruas. Coronel João Gonçalves de Oliveira e a Bom Jesus Alapa, elas são mão únicas. A Coronel João Gonçalves de Oliveira, ela segue para quem vai para o Alvorada e para aqueles que desejam ir para a área central, utiliza a Bom Jesus. Ontem, um veículo Goana fez ali uma manobra, uma conversão à esquerda da Elvírio Mário Mancini para subir sentido Alvorada. Entrou na contramão na Bom Jesus e seguiu por mais de 400 metros em alta velocidade, praticamente como dizemos aí no ditado popular, roletando todas as esquinas. Passou pela Duque de Caxias sem parar na contramão e foi embora. Infelizmente, muitos condutores de Translagoas não prestam atenção na sinalização, muitos utilizam, abusam da velocidade dos veículos, outros acabam exacerbando o direito de poder ir para sua residência. Se é pertinho, 100 metros, não tem problema aí na contramão. Infelizmente, são esses pequenos detalhes que acabam aumentando as estatísticas porque são as faltas de atenção no trânsito que acaba causando esses acidentes, que a maioria dos acidentes são em locais onde tem boa visibilidade, tem sinalização, onde tem ali formas desses condutores se manterem ali precavidos de acidente. No bairro Parque São Carlos, Ana, onde muitos reclamavam das ruas de terra agora recém-asfaltados, o problema dos moradores é o excesso de velocidade, principalmente nas ruas Marcondes Garcia Leal e também na rua Irmãos Escabeche, onde a velocidade para aqueles que utilizam aquela via é acima dos 60. Ali virou uma pista de corrida, onde crianças que agora vão retornar às aulas vão correr o risco novamente de ser atropeladas, porque de bicicletas elétricas a carretas, a velocidade ali não são utilizados abaixo do 40. Todos ali utilizam acima dos 60. Virou uma pista de corrida. Infelizmente, são os próprios usuários das vias que se colocam em risco e colocam a vida de terceiros em risco também, Ana. Certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Daqui a pouquinho o Alfredo Neto volta com mais informações do setor policial. Agora são 6 horas e 54 minutos, 6 e 54. Daqui a pouquinho nós vamos falar de tráfico de drogas, vamos falar de furtos de mercadoria aqui em Três Lagoas, viu, gente? Olha, teve uma transportadora que teve um prejuízo enorme aqui na cidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Já, já nós vamos falar sobre política também. Vamos continuar falando sobre a confusão no diretório do PL aqui em Três Lagoas, pré-candidatura, vai ter ou não vai ter. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o doutor Paulo Verão, vamos conversar com os representantes do diretório do PL em Três Lagoas para a gente entender o que está acontecendo no Partido Liberal em Três Lagoas. Daqui a pouquinho, porque é 6 e 55, 6 horas e 55 minutos, a gente fala sobre a Suzano. A Suzano, principal fábrica de celulose hoje do país, garantiu a licença de funcionamento e operação da unidade recém-inaugurada em Ribas do Rio Pardo. Durante solenidade fechada, convidados na noite de ontem, na sede da Fiemes, em Mato Grosso do Sul. Entre os convidados estava o governador Eduardo Riedel, que publicou, inclusive, uma nota sobre o evento nas suas redes sociais. Ele disse que foi formalizado ontem a entrega da maior fábrica de celulose do mundo, que está aqui em Mato Grosso do Sul, já em operação, consolidando o Estado como vale da celulose e tornando referência tanto na produção como em produtividade e sustentabilidade. A unidade de Ribas do Rio Pardo começou a funcionar no último dia 21, com a expectativa de gerar mais de 3 mil empregos e capacidade de produzir mais de 2,5 milhões de toneladas de celulose. Hoje, as unidades no país, da Suzano, ainda somam mais de 10 milhões de toneladas ao ano. Então, ontem foi feita a entrega da licença de operação para a fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo, que já entrou em operação no dia 21, mas essa licença se faz necessário para garantir a operação, para dizer, olha, está tudo ok e a fábrica já está em funcionamento. Com isso, a Suzano vai produzir mais de 5 milhões de toneladas de celulose só aqui em Mato Grosso do Sul. As duas fábricas, duas linhas da Suzano em Três Lagos produzem mais de 3 milhões de celulose, mais de 3 milhões de toneladas de celulose, mas agora com essa fábrica da Suzano, que vai produzir mais de 2,55 milhões de toneladas de celulose, vai ultrapassar 5 milhões de toneladas de celulose produzidas aqui em Mato Grosso do Sul. Em linha única, a fábrica da Suzano em Ribas é a maior, que produz o maior número, o maior volume de celulose. Agora, juntando as duas linhas aqui de Três Lagos, Três Lagos ainda tem um número maior de produção de celulose aqui no Estado. 6 horas e 57 minutos, 6 e 57. A gente fala agora sobre obras. As obras do novo prédio administrativo da Secretaria Municipal de Saúde continuam em andamento e já estão quase finalizadas. A previsão de entrega é para esse ano ainda. A Secretaria Municipal de Saúde e outros departamentos vão mudar de endereço. O novo local será no antigo prédio da Prefeitura, situado na Avenida Capitão Olinto Mancini, no centro da cidade. O prédio precisou passar por diversas reformas após ser descoberto um dano na estrutura que causou a evacuação do local ainda no ano de 2022. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, as obras de reforma do novo prédio estão em fase de conclusão e a previsão é de que ele seja entregue até o final do mês de agosto. O cronograma da administração municipal prevê que mais de 10 departamentos sejam realocados para o novo endereço. Entre eles estão Gabinete da Saúde, Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde, Atenção Primária, Assistência à Saúde, Relacionamentos Interinstitucionais, Diretoria Administrativa e das Vigilâncias, Sanitária, Epidemiológica, Saúde do Trabalhador, entre outros. Na semana passada, a Prefeitura abriu o processo de licitação para a compra de centrais de ar-condicionado no prédio, sendo publicado no Diário Oficial. Seis e cinquenta e oito agora, seis horas e cinquenta e oito minutos, nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta com mais informações do setor policial e vamos falar sobre política também, sobre o PL daqui a pouquinho. Valorizando seu ambiente, Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, cento e cinco anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica, panificadora Shopping do Pão, ótica especializada, boutique do café. Família é tudo, mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller 2309. Fone 3521-3785. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Agora às 7 horas e 3 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Olha, quer investir com segurança e ótima rentabilidade? Então você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. O RDC, ele é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas e possui um prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente. Só no Cicobi Metalcred você pode ter retornos de até 115% do CDI. É a rentabilidade dos seus investimentos muito maior que no mercado. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa aqui do concurso da nossa promoção Casa dos Sonhos. Tem prêmios aí de mais de 200 mil reais e essa casa mobiliada prontinha para você. Quanto mais você investe, maior é a sua chance de ganhar a Casa dos Sonhos. Você não pode perder essas oportunidades, né? Rendimento e também casa pronta para morar. Entre em contato com o Cicobi Metalcred pelo número 35210789 ou ainda faça uma visita na agência que fica ali na Munir Tomé 764 para saber mais sobre tudo isso. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Ana? Sete horas e cinco minutos, sete e cinco. Bom dia a todos. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC, pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais, muito obrigada pela audiência. Eu quero agradecer os nossos internautas interagindo com a gente, mandando bom dia. Lucivânia Rodrigues, o Ari Costa, o Expedito Santana, o Luiz Henrique Carvalho, a Ana Teixeira, a professora Lurdinha, diretora da Escola Jomap. Obrigada, professora, pela audiência. Ela dizendo que notícia triste, manhã triste, né? Com a notícia do falecimento do Luciano do acidente de sexta-feira. Triste mesmo, viu, professora? José Batista também na audiência. A Selma Carneira, ela diz, olha, bom dia. Que inverno seco. Está difícil passar o dia e a noite. Verdade, viu, Selma? Professora Gedalva Tenório, obrigada, viu, querida, pelo seu carinho. Que Deus te abençoe também, tá bom? Também na audiência aqui comigo está o Francisco Bandeira Carvalho, o Laudenir da Silva, a Noemi Medeiros. Obrigada, querida, pelo teu carinho. José Carlos Alencar, o Luiz Martins, Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, muito obrigada, Tenente. Um abraço para todos os militares aí do quinto grupamento. O Cícero Flamenguista, o Otair Pedro, o Mário Medeiros também na audiência, a Silve Helena, a Rosana Batista, o Gustavo Oliveira, o Alexandre Garcia, o Api Santos também na audiência. Muito obrigada. Está em promissão acompanhando o RCN Notícias, juntamente com a sobrinha Cristina Santos. Obrigada, um abraço para vocês em promissão. A Silvana Rodrigues também na audiência, o Diego Maia também. Muito obrigada, gente. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre política, sobre o PL, vamos conversar com o doutor Paulo Verón. Daqui a pouquinho, porque agora a gente volta com o Alfredo Neto, que tem mais informações para a gente do setor policial. Às 7 horas e 7 minutos, 7 e 7. Alfredo Neto fala agora de tráfico de drogas. A Polícia Rodoviária Federal fez uma grande apreensão, na verdade, a Polícia Federal, uma grande apreensão de drogas em Brasilândia, ontem. Isso mesmo, Ana. Ontem a PF emitiu a nota informando que no final da noite de domingo, aproximadamente 613 quilos de cocaína foram apreendidos em uma carreta cegonha que iria fazer o trajeto Campo Grande-São Paulo. Os agentes da Polícia Federal faziam uma fiscalização de tentativa de coibir crimes de tráfico de drogas, contrabando de mercadorias. Durante essa fiscalização, esses policiais localizaram essa carreta parada na entrada de Brasilândia, com os alertas ligados, e estranharam a situação. Foram perguntar o que estava acontecendo para o motorista do caminhão, motorista esse que disse que estaria vendo a linha Três Lagoas e que estaria perdido. Os policiais, então, perguntaram qual era a rota que ele faria. A rota seria Campo Grande-São Paulo, acreditando que ele estaria muito fora da rota e acreditando que algo estaria errado. Os policiais pediram a documentação do veículo e do motorista para fazer uma checagem. Durante essa checagem, os agentes da Polícia Federal conseguiram localizar dentro desse caminhão, Ana, 613 quilos e 500 gramas de cocaína. Carga milionária essa que ainda não tem o valor estimado, por conta da quantidade, aproximadamente mais de 600 milhões de reais nesses entorpecentes apreendidos, a qual o motorista não disse mais nada, apenas que iria levar o caminhão para São Paulo e que teria recebido um valor para poder levá-lo para o veículo recente. A droga foi trazida para a delegacia da PF de Três Lagoas, onde foi contabilizada pesada e agora vai ficar sobre o poder da Justiça até que seja autorizado o descarte. Mas o que chama a atenção é essa apreensão recorde de cocaína em uma rodovia aqui na região de Três Lagoas e a apreensão essa feita pela Polícia Federal durante essa fiscalização de rotina para coibir crimes como esse, tráfico de drogas e também contrabando de mercadorias e armas, Ana. Alfredo, a gente fala de uma outra ocorrência agora. Uma transportadora aqui de Três Lagoas foi furtada e teve um prejuízo enorme, mais de R$ 100 mil em prejuízo? Isso mesmo, Ana. Diversos produtos que estavam nessa transportadora foram subtraídos na madrugada de domingo por quatro pessoas que invadiram o local após entrar pela janela. O alarme não disparou, chamou a atenção da polícia por conta disso e também da vítima. Essas quatro pessoas, depois de adentrar dentro da transportadora, carregaram um caminhão que é pertencente à transportadora com os materiais com que eles queriam. Local escuro, eles utilizando as lanternas dos celulares, conseguiram separar tudo o que eles queriam como bobinas de cobre, fartos com materiais diversos. Aproximadamente R$ 180 mil de produtos foram subtraídos do local, Ana. O caminhão foi encontrado na manhã de ontem no bairro Vila Piloto, já sem as mercadorias que teriam sido levadas pelos criminosos. E agora a polícia civil investiga para saber se esse material está estocado em algum barracão aqui em Três Lagoas ou foi levado em outro caminhão para o estado de São Paulo, está escondido em algum local ali da área rural ou algum barracão para a espera do tempo hábil aí da polícia abaixar a poeira para que eles coloquem essa mercadoria na revenda. Agora é o inquérito policial que vai ser conduzido pelo SIG, Terceira e Segunda Delegacia de Polícia Civil para investigar o caso, Ana. Alfredo, falando em furto ainda, a gente fala de furtos de cesta básica. O trio, inclusive, acusado de furtar aí essas cestas básicas, já foram identificados, já foi identificado esse trio? Já, Ana, foi identificado. Ontem o SIG, Setor de Investigações Gerais, autuou um em flagrante por conta desse crime de furto, aonde o trio teria dado um prejuízo de mais de R$ 10 mil a um comércio de cestas básicas. O comércio fica no bairro Vila Piloto e desde terça-feira passada, Ana, o trio vinha furtando cestas básicas do local e após a vítima perceber o desfalque no estoque, procurou a Polícia Civil e registrou o boletim de ocorrência na sexta-feira. Ontem a Polícia Civil conseguiu identificar o trio, um homem foi preso, foi levado para a delegacia, onde foi autuado por furto qualificado e os outros dois vão ser aí intimados para comparecer na delegacia porque eles não teriam sido localizados, mas foram identificados durante a investigação e o próprio homem que foi levado ontem, Ana, dedurou os dois comparsas, confessando aí o crime praticado. Tá certo, Alfredo, obrigada, viu, pela tua participação e a gente segue acompanhando aí as investigações em relação a esses furtos registrados aqui em Três Lagoas. Agora são 7 horas e 12 minutos, 7h12, a gente muda de assunto agora para falar sobre política, gente. Nós falamos aqui ontem, né, que a convenção do PL em Três Lagoas foi marcada por muita confusão e tumulto no último sábado aqui em Três Lagoas, inclusive com o vereador Paulo Verão impedido de participar da reunião. Além do Paulo Verão não ter conseguido emplacar a sua candidatura a prefeito, ele também não teve o nome incluído na relação de candidatos a vereador. Acompanhe a reportagem. A convenção do Partido Liberal PL em Três Lagoas terminou em tumulto na tarde de sábado quando o médico e vereador Paulo Verão foi proibido de participar da reunião com os pré-candidatos a vereador. Determinado a participar, Verão chegou ao local acompanhado por apoiadores, gerando um tumulto em frente ao diretório do partido que estava com os portões fechados. Paulo Verão recebeu a reportagem do Grupo RCN em seu consultório na tarde desta segunda-feira e falou deste episódio. O que ocorreu, tudo foi motivado pelo impedimento de adentrar a convenção partidária, que essa convenção foi havida, tinha um edital convidando os filiados a participarem da convenção e lá no momento foi impedido de entrar. Chegamos lá, os portões estavam fechados, principalmente para mim, que sou vereador, não é verdade, e não quiseram deixar eu entrar. Tudo isso motivado por discussões prévias sobre a nossa pré-candidatura à Prefeitura de Traslagoas. O diretório municipal do PL alega que não impediu Verão de participar da convenção, mas que a decisão de manter os portões fechados antes do início do evento visava evitar tumulto, pois o vereador insistia na aprovação de sua candidatura a prefeito. O portão estava fechado, isso aí está claro e evidente, que eu pedi para a moça, a moça falou que iria entrar só os pré-candidatos. Então, na verdade, era assim. Primeiro, eu, como vereador do partido, eu tenho direito ao acesso à convenção. Isso é fato, ele já é representante do Legislativo, isso está na lei, está aqui, o Estatuto do Partido Liberal, está aqui, isso é a primeira coisa. Segundo, eu tinha conversado com o Márcio, dada as divergências entre ser candidato, não sei o que, eu falei, Márcio, eu vou para lá, porque como é uma convenção que vai decidir coligação, não, porque um dos itens era decidir coligação, se ele não decidir pela não coligação, eu mantenho a minha candidatura a prefeito. Se mantiver a coligação, eu sou candidato a vereador, que é um direito que me dá, porque eu também tenho uma cadeira do Legislativo. Então, eu era pré-candidato a vereador, tem lá a ficha, tem que depois eu posso mostrar, está rodando essa ficha também. Ele tinha as duas fichas minhas, de tanto pré-candidato a prefeito, como pré-candidato a vereador. E o portão estava fechado, eles não queriam deixar entrar. E foi lá onde começou toda a discussão, na verdade, que não foi, ninguém quis depredar, ninguém quis fazer bagunça, quem estavam lá eram pais de famílias, mãe de famílias, trabalhadores, muitas pessoas que estavam lá, são pessoas que ficaram mais de dois meses em frente ao quartel, trabalhando em prol de uns direitos que a gente acredita. Muitas pessoas que estavam lá, contribuíram para poder reformar aquela casa e transformá-la no comitê. Porque aquilo ali, a nossa executiva estadual não contribuiu com nada. Aqueles foram nós que contribuímos, cotizamos e ajudamos. E alguns até que pintaram, pintaram, limparam, lavaram, e que estavam impedidos de entrar. Por isso que é a revolta do pessoal. E aí não era só os pré-candidatos. Em uma convenção, também não é só os pré-candidatos. Você tem a executiva e você tem representantes dos filiados. Tudo isso foi ignorado pela nossa executiva municipal. Paulo Verão discorda que estava tentando fazer tumulto no local, pois a sua pré-candidatura já estava sendo colocada há meses. Nós estamos há meses, há quase um ano, conversando e programando a nossa candidatura à prefeitura. Todo mundo de Tralagos sabe disso, já vem se comentando tudo isso. E nos últimos meses, de um mês, um mês e pouco para cá, começou-se a ventilar a coligação com o PSDB. E que aí a nossa pré-candidatura estava encerrada. Nós fomos atrás, que é um direito nosso, de cidadão, de uma democracia, do nosso grupo, dos nossos eleitores, e fomos atrás. Na verdade, fomos atrás, fomos à Brasília, conversamos com o presidente, porque inicialmente aqui se dizia que essa coligação com o PSDB era uma determinação do Bolsonaro, do nosso presidente Bolsonaro. Nós fomos lá, o presidente falou que não, que ele não interfere nas decisões municipais, estaduais, falou com o nosso presidente, na hora, estava com ele, falou, para aqui, liga para o seu presidente, quero falar com ele. Porque na época que vinculou que nós íamos coligar com o PT também, o PT, o PC do B, o PSOL, levei ao jornal, você sabe, foi o Jornal do Povo, publicou isso, eu levei para ele, ele viu e cobrou do nosso presidente que não, que era uma decisão daqui, perfeito, aí está resolvido, então perfeito, a decisão de 3 agosto e de Campo Grande. E aí nós fomos com o presidente Waldemar da Costa Neto, que ele sim, endossou a nossa candidatura, que é um vídeo que está rodando aí também, ele falou que eu era o candidato do OPL em 3 agosto, e isso, eu não quis tornar isso público, porque eu esperava resolver isso a dívida interna. Como eu vi que não ia resolver, e agora foi se aproximando a convenção, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que arregimentar, simpatizantes do nosso partido, filiados do nosso partido, para que na convenção, e na votação, a gente pudesse bloquear a coligação e consequentemente garantir a nossa precandatura, que em 3 agosto é notório, a maioria do OPL é favorável à candidatura própria. Nós temos recebido o orde de Campo Grande, quer dizer, é praticamente uma imposição da executiva estadual sobre a municipal. Nós vemos aqui em 3 agosto a grande maioria dos nossos precandidatos, dos simpatizantes, dos partidários do OPL pela candidatura do OPL à prefeitura municipal. Então, isso não existe. Mas que eles alegaram que a executiva estadual decidiu aqui em 3 agosto como em Campo Grande não ter candidatura? Concordo, eu também aleguei isso para eles, a executiva estadual decidiu, mas, se a executiva municipal obedecesse o desejo dos filiados do pré-candidato, nós éramos contra. A executiva estadual não tem poder, mas a nacional tem para impor. mas aí pelo menos 3 agosto se posicionasse contra a coligação. Mas a executiva estadual não tem poder de decidir? Aqui pelo estatuto, não. Ela pode ter politicamente, mas o que eu queria, na verdade, era a decisão do município refletindo aquilo que os nossos pré-candidatos querem, que é a candidatura própria. Porque aí eu vou voltar no nosso presidente, Jair Bolsonaro, vou voltar no presidente, Waldemar da Costa, né, e falar, Campo Grande quer, mas Trelagoso não quer. E aí nós vamos ver o que vai resolver a nacional. Esse era o meu intuito ontem. Então eu não estava tumultuando, eu estava, na verdade, conversando e convidando os meus filiados, meus amigos, meus partidários para a gente defender essa ideia, que essa lutar faz parte do processo político e democrático, você poder discutir. Agora, não aceitar uma imposição de quem está lá em Campo Grande. Você vê, o nosso presidente até hoje não veio aqui em Campo Grande, enquanto os outros vêm presidente, vêm deputado estadual, vêm deputado, eles nunca tiveram em Traslagoas, quer dizer, das vezes que tiveram aqui faz três, quatro meses. Então eu tinha apoio do presidente e ainda tinha apoio do ex-presidente do Marcos Polon, que também é um vídeo que está rodando aí, que o Marcos Polon em 15 de junho na universidade ele esteve aqui, aqui na minha clínica e falou que o candidato a prefeito de Traslagoas era o Paulo Verão. O diretório municipal do PL alega que Paulo Verão abandonou a convenção e por isso que o nome dele que estava na lista de candidatos a vereador foi substituído. Depois do clima que se criou lá, não é verdade? E eu percebi que todos os pré-candidatos, todos não, a maioria dos pré-candidatos a vereador estavam todos muito apreensivos, porque houve pressão, sim, da executiva municipal em cima dos pré-candidatos que eram partidários e declaradamente partidários a nosso objetivo e ele foi lá e excluiu. Teve pré-candidato que foi excluído na véspera já por conta de que ele era favorável à nossa pré-candidatura. Então, o que eu penso? Criou-se um clima ruim que ficava difícil realmente a gente trabalhar e aí, por orientação, na verdade, dos meus amigos que estavam lá, por orientação dos meus familiares, eu resolvi me afastar porque eu vi que o clima não ia mudar nada porque ele estava decidido, todos eles estavam sendo pressionados, você pode ver que na Assembleia foi tudo voto por unanimidade, foi tudo voto por aclamação, você vê que eu desafiaria a nossa executiva municipal a fazer uma votação secreta com garantia do resultado, eu desafiaria ela porque o desejo não só dos nossos filiados, mas o desejo de Tres Lagos é que o PL faça uma candidatura própria, não tem, esse é o desejo. Agora, Campo Grande está impondo isso que são decisões a nível de Campo Grande, sabe? Mas como Corumbá já revogou isso, como Ponta Porão revogou, nós entendemos que Tres Lagos não devem revogar também. Paulo Verão confirma que não será candidato a vereador. Para candidato a vereador dada a situação, eu não sou candidato a vereador, está definido, isso estou falando para você, nós não vamos para a candidatura a vereança porque nós entendemos que fizemos o nosso trabalho durante esses quatro anos, cumprimos aquilo que o povo nos delegou, o povo confiou em nós, então nós não somos candidatos a vereador. Nós vamos continuar a nossa luta, a nossa reivindicação para a pré-candidatura à prefeita. Mesmo passado o período já tendo sido registrado no TSE? Sim, nós temos algumas alternativas, tem até o dia 5 para fazer-se novas convenções e parece que tem até o dia 20, o dia 25 para serem registrados os candidatos, as candidaturas, e nós estamos trabalhando. Eu escondo, todos eles sabem disso, que nós, como o nosso acesso a nível estadual está praticamente fechado, nós temos trabalhado muito a nível nacional, que é uma opção para mostrar para nível nacional que Três Lagos está descontente. Hoje nós estamos vendo um movimento que está havendo na cidade, que é da sociedade organizada, pessoas importantes na cidade, pessoas que geram emprego na cidade, cobrando da nossa executiva municipal um posicionamento, porque não é isso que eles esperavam do PL, que é um partido que está aí defendendo alguns princípios que não compatua com essa coligação que está sendo montada. O senhor se arrepende de ter deixado solidariedade ou ter disputado a prefeitura por outro partido? Na verdade, na verdade, eu não me arrependo, até agradeço muito solidariedade, por conta de que ele me abriu as portas na eleição passada. Política é uma coisa complicada, naquela oportunidade eu sempre fui uma pessoa de centro direito, de direito conservador, sou uma família, você me conhece, a história da minha família, do meu pai, a gente sempre foi conservador. Naquela oportunidade eu não tive para entrar em outros partidos, porque eles não me deram, porque sabia que eu tinha uma potencialidade grande de eleição, como eu fui o segundo mais votado, eu teria tirado alguma vaga de alguém que eles não gostariam, que no fim acabou tirando do Solidariedade, que foi o professor Frodoaldo e a Marisa que perderam a vaga porque nós estivemos lá, então eu agradeço muito a solidariedade. Agora, eu fiquei com o PL, eu tive outros convites, na verdade, eu tive aqui convite de vários outros partidos e que eu declinei porque eu imaginava que o último que poderia acontecer isso de coligar com o que nós combatemos a vida desses meses todos era o PL, mas infelizmente aquilo que eu acreditava não concretizou. Ele foi o último, mas infelizmente está aceitando um jogo do qual eu imaginava que isso não ia acontecer. Muito triste, muito lamento, não só eu, mas como todos aqueles que ficaram na frente do quartel, como aqueles conservadores de Três Lagoas, como as pessoas que pensam e almejam umas mudanças agora em 2026, por aí e por aí. Verão ressalta que vai tentar emplacar sua candidatura a prefeito pelo PL até o último dia, pois houve irregularidades na convenção, não sendo respeitado o estatuto do partido. Deixar claro mais uma vez agora aos meus eleitores, à população de Três Lagoas, aos meus amigos, nós não desistimos, não desistimos do PL, não desistimos, continuamos com o PL autêntico de Três Lagoas, nós não desistimos, continuamos lutando pela nossa pré-candidatura e jamais, jamais subiremos no partido, no palanque, junto com determinadas lideranças políticas em Três Lagoas. Aquele que nós combatemos durante esses meses todos de mandato na Câmara Municipal, jamais, vocês podem ter certeza disso que Paulo Verão não vai coligar, não vai subir no palanque, não vou falar o nome, porque quando você fala o nome você envolve não só o candidato, mas a família dele. Mas Três Lagoas sabe de quem eu me refiro, quem são as pessoas e quem são as famílias envolvidas. Nós estamos dispostos a lutar até o último dia para garantir a você, cidadão Três Lagoas, para garantir a você, patriota, para garantir a você, pessoa de bem, que pensa no futuro melhor de Três Lagoas, a nossa pré-candidatura até o último dia. É, está aí então, doutor Paulo Verão, vocês ouviram falando todos sobre essa confusão envolvendo o diretório do PL em Três Lagoas e daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Marcio Irade e com a Mariana Amaral. A gente também fez uma entrevista com o Marcio Irade e a Mariana Amaral que comanda o PL em Três Lagoas falando sobre essa situação, sobre essas acusações que o doutor Paulo Verão faz em relação à convenção. Segundo ele, houve irregularidades, não foi respeitado o estatuto do PL nacional, segundo ele, ele vai entrar na justiça, vai tentar anular essa convenção do PL que segundo ele foi feita por meio de várias irregularidades, vários vícios, não prevendo que está ali no estatuto do partido e daqui a pouco então a Mariana Amaral e o Marcio também vão falar sobre essa situação. E o doutor Paulo Verão insiste então em manter a sua pré-candidatura a prefeito, mas para isso ele precisa conseguir derrubar essa convenção e convencer o diretório a ter candidatura própria aqui em Três Lagoas. Mas o diretório na última sexta-feira já subiu no palanque do PSDB, já teve uma representante do Executivo Estadual participando da convenção do PSDB lá no Sindicato Rural e o PL está no bloco de alianças em apoio à candidatura do Cassiano Maia. Mas e aí? Daqui a pouquinho a gente vai dar sequência a esse assunto ouvindo os representantes do Diretório Municipal do Partido aqui em Três Lagoas. Agora são 7h27, 7h27, vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo com o Matheus Adriano. O Matheus Adriano chega com informações para a gente agora direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia para você. Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu venho falar de um assunto que costuma pesar no bolso da população que é o combustível. no levantamento do Procon apontou uma variação de quase 15% no preço do etanol com pagamento no cartão de crédito aqui em Campo Grande durante o mês de julho. Em relação ao pagamento à vista ou no débito, a variação foi de 9%. Os preços ficaram aí entre R$3,78 à vista ou no débito e R$3,91 no crédito. Já o litro da gasolina comum no crédito teve diferença de 12%, com valores entre R$5,59 e chegando até R$6,29. Se a gente fizer aí um comparativo entre os meses de julho e junho que foram os dois últimos meses o valor do combustível de forma geral subiu aqui na capital principalmente o etanol aditivado com quase 8% de alta. A gasolina também ficou 5% mais caro. A gente vê aí então os valores subindo bastante para ter um exemplo o posto que eu costumo abastecer a gasolina subiu quase R$0,30 está ficando mais caro então para quem está planejando uma viagem aqui na capital é bom dar uma pesquisada dar uma rodada pelos postos porque talvez seja melhor encher o tanque por aí mesmo Exatamente Matheus pesquisar é sempre muito importante obrigada pela tua participação Matheus Adriano trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7 horas e 28 minutos 7 e 28 vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta para continuar falando sobre essa convenção do PL daqui a pouquinho o presidente do partido Marci Rad e a presidente do PL mulher Mariana Maral falam sobre essa polêmica envolvendo a convenção do partido e a pré-candidatura do Paulo Verón Apoio Clínica Velamiré Agide seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Ei qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo MC Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Há mais de uma década no segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Cartão Auxiliadores do Bem o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 Cartão Auxiliadores do Bem Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente vem aí mais um café com negócios o maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas dia 16 de agosto às 7 da manhã no Papilão Buffet no centro Márcio Viegas conduz um bate-papo leve descontraído com Alessandro Peralta sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios e com Jorge Abutaker sobre turismo hotelaria e empreendedorismo ingressos à venda na Influx Idiomas bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias vagas limitadas apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos promoção Grupo RCN realização Márcio Viegas Agora 7 horas e 34 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar para você dessa empresa que há mais de uma década está no segmento de terceirização a Foco Serviços é referência em soluções para condomínios e empresas e através de uma equipe multidisciplinar e altamente qualificada a Foco oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada jardinagem e tudo isso com o apoio da equipe Fast Help atenção aí também no cliente padronização dos serviços e acima de tudo responsabilidade e é dessa forma que a Foco ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços fica na rua José Amir Corcão Grubastos 753 o WhatsApp telefone é o 99208 7518 Foco Serviços Soluções Inteligentes para Condomínios e Empresas Ana 7 horas e 35 minutos agora 7 e 35 muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia a gente segue falando aí sobre essa convenção do PL no bloco anterior nós ouvimos aí doutor Paulo Verão fazendo seus questionamentos agora nós vamos ouvir também os representantes do Diretório Municipal do PL aqui em Três Lagoas sobre essa convenção do partido e sobre as acusações feitas pelo doutor Paulo Verão os representantes do PL em Três Lagoas receberam a reportagem na sede do Diretório do Partido o presidente do Diretório Municipal Marcio Irade é presidente do PL Mulher no Estado e integrante do Diretório Municipal Mariana Amaral explicaram sobre a polêmica em torno da convenção do partido na cidade Marcio diz que fica triste com essa situação e que não proibiu Paulo Verão de participar da convenção ele entrou antes da convenção nós demos uma segurada na porta porque estava tendo uma movimentação para fazer uma uma confusão uma baderna dentro da nossa convenção e o que ocorreu realmente ocorreu nós seguramos lá pedimos para eles manterem a calma e se eles nos garantissem que não haveria nenhum problema nenhuma agressão física nada eles seriam colocados para dentro foi o que aconteceu apesar de terem quebrado as portas ter feito coagido alguns dos nossos dos nossos pré-candidatos foi o que aconteceu as portas foram abertas as pessoas entraram Marcio Irari disse que o diretório municipal apoiou a pré-candidatura de Paulo Verão até o dia que a executiva estadual decidiu que o partido não teria candidato a prefeito e que apoiaria o PSDB nós apoiamos a candidatura do doutor Paulo até o dia 3 de julho quando a executiva estadual nos comunicou que não haveria mais chapa para a majoritária nós ficaríamos só com a chapa de vereadores e que haveria essa coligação com o PSDB foi nos comunicados no mesmo dia foi repassado o doutor Paulo para toda a nossa executiva e para todos os vereadores também que estavam conosco o presidente do PL local discorda de Paulo Verão segundo ele o diretório municipal tem que acatar a decisão da executiva estadual todas as convenções são enviadas da executiva municipal para a executiva estadual que homologa as convenções tá certo então se a executiva municipal fizer alguma convenção alguma movimentação que não esteja de acordo com a orientação da executiva estadual a estadual impugna a convenção desculpa impugna não ela faz as alterações que não estavam combinadas com a estadual o partido contava com Verão para fortalecer a eleição proporcional e a sua desistência obrigou o diretório a lançar outro candidato Marcio Irade diz que essa decisão enfraquece o PL com certeza é um fato ruim que aconteceu é um fato muito triste o doutor Paulo entregou o registro candidato dele a vereador ele seria candidato a vereador nós contávamos com ele com a força dele com a força da base dele e infelizmente ele não participou da convenção e nós tivemos que sair com um a menos e vamos tentar repor agora essa falta que ele vai fazer a presidente do diretório estadual do PL Mulher Mariana Amaral ressaltou que o diretório municipal está cumprindo a determinação da executiva estadual por determinação da nacional ela disse que esteve com Bolsonaro na semana passada o qual confirmou que em Mato Grosso do Sul a executiva estadual é quem decide eu estive com o nosso presidente na quarta-feira da semana passada não era uma agenda marcada foi uma feliz coincidência e ele me falou está tudo certo agora no Mato Grosso do Sul nós temos uma coligação e eu disse sim senhor aí eu falei assim lembra que eu sou da Três Lagoas porque ele está devendo uma visita a nós e eu falei lembra que nós somos que eu sou da Três Lagoas e ele me disse assim Três Lagoas me deu problema mas já está resolvido vamos trabalhar a nossa chapa de candidatos a vereadores e eu disse vamos trabalhar firmes e fortes então quer dizer assim eu não acredito que por mais que nós tivéssemos feito qualquer tipo de movimentação porque nós apoiamos o doutor Paulo desde o final do ano passado nós estávamos ao lado dele nós nunca deixamos de estar ao lado dele então nós tentamos mas eu não acredito que não é uma movimentação de protesto que vai fazer a diferença na nacional e muito menos na estadual e outra coisa que o presidente Bolsonaro falou foi assim quem coordena o Mato Grosso do Sul quem é da minha confiança é o meu amigo tenente Portela e eu disse ah ele é meu amigo também então está tudo certo ou seja vocês estão cumprindo o que foi determinado pela executiva estadual e nacional exatamente nós temos nós temos bem claro que nós temos um líder político que foi o que levantou a nação que levantou a direita e esse líder é o Bolsonaro e a confiança nele é acima de tudo então assim se ele falou ele sabe o que está fazendo e nós acatamos a decisão dele sempre mesmo que for para coligar alguém que foi contra o Bolsonaro é aí eu já não sei se o PSDB foi contra o Bolsonaro eu ouvi dele também há uns meses atrás que jamais coligaria com PT PSOL e PCdoB PCdoB? PCdoB é outras conversas teriam e ele falou que acima de partidos são pessoas então eu acho que as pessoas envolvidas contam muito na decisão que ele tomou Mariana Amaral não acredita que esse problema envolvendo a candidatura de Verão enfraqueça o partido em Três Lagoas graças a Deus não sabe a gente está com as portas abertas aqui recebendo os patriotas recebendo os conservadores respondendo as perguntas conversando com eles todos os questionamentos mostrando para eles qual é a situação qual é a verdade dos fatos tudo o que aconteceu e eu posso dizer que 99% das pessoas que entraram aqui entenderam e estão conosco a convenção na sua opinião ela está de acordo com o que está previsto no estatuto parte jurídica não é comigo eu sou engenheira mas pela orientação dos advogados sim e essa orientação nem foi pelos nossos advogados de Três Lagoas foi pelos advogados do partido que já são pessoas que estão acostumadas e tem experiência nessas cláusulas eleitorais olha eu tenho muita fé que sim e nós temos muitas pessoas boas preparadas e como a presidente Michele fala nós temos que incentivar as mulheres comuns as pessoas comuns as pessoas que sofrem realmente as dores e que tem um propósito para estar lá e eu acho que Três Lagoas é na sua grande maioria de direita então eu acho que independente do que tenha acontecido as pessoas preferem votar nas pessoas comprometidas as pessoas que tem uma entrega e que são de direita do que mudar o seu voto eu confio realmente que nós vamos eleger sim nossos vereadores é, tá aí né gente toda a polêmica então envolvendo a convenção do PL aqui em Três Lagoas o fato é que o diretório municipal do PL ficou rachado dividido em Três Lagoas porque é um grupo optou por apoiar o PSDB enfim não lançar candidato a prefeito e obedecer né a orientação a determinação da executiva estadual por outro lado outro grupo né que está aí apoiando a pré-candidatura do Paulo Verão entende que o partido deveria ter pré-candidato a prefeito e não concorda com a coligação com o PSDB e aí houve um racha no partido o partido que até então era unido né pessoal aí que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro são aquelas pessoas que ficaram na frente do quartel lá né durante semanas enfim constituir o PL aqui em Três Lagoas e agora o PL acabou ficando dividido por conta desta decisão da executiva estadual em não lançar candidatura própria aqui em Três Lagoas e isso aconteceu não só aqui em Três Lagoas como em Campo Grande e outras cidades de Mato Grosso do Sul onde o PL até então teria candidato a prefeito mas por decisão da executiva estadual optou-se por não lançar candidaturas próprias e apoiar outras candidaturas né principalmente as candidaturas do PSDB e PP que são partidos mais ligados aí à direita é o que eu falei aqui eu já venho falando alguns dias sobre essa decisão do PL né porque na verdade o ex-governador Reinaldo Zambuja que é o presidente do diretório estadual do PSDB aqui em Mato Grosso do Sul ele se reuniu juntamente com o governador Eduardo Riedel com o ex-presidente Jair Bolsonaro eles estiveram em Brasília participaram de uma reunião com o Bolsonaro no mês passado e sacramentaram e ali eles selaram um acordo que em Mato Grosso do Sul o PL não lançaria candidatura em algumas cidades que eles consideram cidades importantes para o PSDB como Campo Grande e Três Lagoas por exemplo porque aqui as candidaturas do PSDB são candidaturas segundo eles né mais fortes mais robustas com condições de vencer a prefeitura tanto Três Lagoas quanto em Campo Grande eles apostaram aí na candidatura do Beto Pereira eles querem continuar comandando essas cidades assim como outros municípios aqui do estado então foi feito um acordo e o Bolsonaro a gente sabe que o PL Nacional eles têm a intenção de voltar a governar o país mas para isso ele precisa o partido né o partido liberal precisa de aliados sem aliados fica complicado você conseguir voltar ao poder né então para poder enfraquecer a esquerda o que eles querem fortalecer a direita e o PL sozinho fica difícil então o que eles precisam ter apoios e é isso que ficou decidido nessa reunião entre o Bolsonaro o Azambuja e o Hidel que aqui em Mato Grosso do Sul o PL não lançaria candidato e futuramente eles não falam abertamente isso e na próxima eleição o PSDB dá apoio para o Bolsonaro mas na verdade o que que acontece o PSDB ele vai deixar de existir e isso foi conversado inclusive na reunião aí que teve com a representante do PL estadual aqui em Três Lagos foi falado justamente isso futuramente o PSDB vai deixar de existir porque o PSDB é forte aqui em Mato Grosso do Sul só que em outros estados o PSDB não é forte e Mato Grosso do Sul é pequeno se comparado ao Brasil como um todo então futuramente o Reinaldo Azambuja ele deve ir para o PL assim como o governador Eduardo Rido todos os pessoal do PSDB que é da ala mais direita eles devem filiar-se ao PL essa é a ideia e quem deve comandar o PL aqui em Mato Grosso do Sul futuramente será o Reinaldo Azambuja então ele já está fazendo toda a tratativa todo esse acordo toda essa negociação já visando as próximas eleições muitas pessoas às vezes não entendem olha só aqui para a eleição municipal mas eles já estão pensando lá longe na outra eleição é assim que funciona a política viu gente e claro que nós vamos continuar acompanhando todo o desenrolar em relação ao PL aqui em Três Lagoas agora são 7 horas e quarenta e sete minutos sete e quarenta e sete intervalinho então e a gente já volta com mais informações Apoio Clínica Velami Hair Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Dia das mães dos pais das crianças dos namorados Natal nas datas mais importantes para a sua família o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual e concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN RCN Notícias Sete horas e cinquenta e um minutos agora Sete e cinquenta e um Atenção, a gente fala de oportunidades agora O edital do concurso Paraí Agro de Mato Grosso do Sul está aberto São vinte e nove vagas e com salário inicial de sete mil reais A reportagem é do Emerson William O governo de Mato Grosso do Sul publicou o edital de concurso para atuação na Agência Estadual de Defesa Animal e Vegetal, a Iagro O Instituto Selecom é o responsável pelo processo do concurso e os interessados já podem fazer as inscrições para o cargo de fiscal estadual agropecuário de acordo com a superintendente de seleção e ingresso de pessoas, Carla Leite As inscrições estão abertas e vão até o dia vinte e nove de agosto A prova tem previsão de acontecer no dia vinte e dois de setembro São vinte e nove vagas destinadas a médicos veterinários graduados por uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação O salário inicial para estes profissionais é de sete mil duzentos e quarenta e oito reais e a carga horária é de quarenta horas semanais Uma exigência do edital é que os candidatos tenham habilitação na categoria B De acordo com o quadro de vagas serão destinados vinte e uma para ampla concorrência seis para pretos e pardos uma para indígena e uma para pessoas com deficiência Os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição no valor de cento e noventa e cinco reais O processo será dividido em três etapas A primeira será a prova objetiva em vinte e dois de setembro A segunda com a prova de títulos em dezesseis de outubro e a terceira com a investigação social em seis de novembro A divulgação do resultado final está prevista para o dia dezenove de novembro A Iagro é uma autarquia vinculada ao governo do estado que atua na promoção de políticas públicas de educação, saúde e fiscalização de animais e vegetais A agência também faz o controle dos bens, produtos e serviços agropecuários seguindo as normas do estado A sede fica na capital Campo Grande mas há outras filiais no estado sendo uma delas em Três Lagoas Sete e cinquenta e três agora, sete horas e cinquenta e três minutos a gente fala agora sobre esporte sobre futebol vamos falando agora sobre o time do Misto que está na fase de preparação para o campeonato estadual da Série B inclusive o time já realizou um amistoso no último final de semana mas o resultado não foi nada animador não o repórter Isael Espíndola tem as informações para a gente O Misto Futebol Clube está se reestruturando para o campeonato estadual Série B de 2024 No último final de semana eles fizeram um amistoso contra o quiosque central futebol clube e o resultado não foi nada animador para o Misto Bom, diferente disso para o time do quiosque só alegria Sobre este assunto eu vou conversar com o treinador João Miguel João, um resultado já esperado já que o time do quiosque central já está treinando faz há muito tempo? Cara, particularmente foi um resultado que a gente já estava contando porém a gente esperava que o Misto viesse um pouco mais preparado porém eles ainda estão em uma reformulação de elenco normal acho que o resultado para eles não importa tanto para nós como equipe amadora importa sim por conta que é um amistoso contra uma equipe profissional então é sempre é sempre bem-vindo esse tipo de teste e a gente também está se preparando para os campeonatos que virão à frente já disputamos alguns não foram os resultados que a gente esperava porém a gente também está fazendo alguns testes importantes para a chegada do campeonato amador do ano que vem Bom, sobre o quiosque central há quanto tempo já tem esse time aqui em Três Lagoas como você mesmo disse disputando os torneios amadores? Ah, o time já está há uns 3, 4 anos já disputando os torneios amadores sempre está ali chegando nas semifinais nas finais disputando sempre ali nas cabeças sempre com o time jovem sempre com o time mais leve então a gente está sempre ali chegando e batendo na trave vamos atrás a gente está fazendo alguns testes para a gente ir atrás quem sabe de um campeonato muito bem feito para chegar quem sabe a conquistar o campeonato o ano que vem Qual que é a média de idade do time do quiosque? Cara, a média de idade varia muito mas ela está entre hoje entre uns 17 a uns 27 28 anos depende muito mas tem algumas pessoas um pouco mais velhas mas tem bastante jovens também Como é que você avalia esse torneio como na visão de treinador aí do misto que está se reestruturando o que você acha que faltou ainda? São peças é o entrosamento que isso conta muito também? Cara, para ser sincero é normal é começo de temporada praticamente para eles o campeonato deles ainda vai demorar um pouco para começar é normal e em questões de estrutura eles devagar eles estão trazendo as peças que necessitam e também eles estavam com um time misto vamos dizer assim e devagarzinho eles estão reestruturando o time da cidade e acredito que eles vão chegar longe se Deus quiser a gente torce por eles também porque a gente faz parte da cidade então ver o time ver o time indo bem é para nós é mais uma atração que chega para a cidade também é muito bom ter eles aqui enquanto isso time do quiosque só alegria com a vitória de 4x1 já de olho nos campeonatos amadores claro graças a Deus a gente saiu vitorioso e estamos aí firme e forte de olho nos próximos campeonatos tá certo treinador obrigado pelas informações bom vale ressaltar que o time do misto está nesse processo de reestruturação de contratação de novos atletas para formar esse time que irá representar três lagoas no campeonato estadual sul-mantugrossense série B volta aos estúdios aí para o Celestino que estava perguntando né a respeito do misto está aí a explicação sim ele que está perguntando a respeito do misto está treinando está se preparando para a série B do campeonato estadual deste ano 7 horas e 58 minutos 7 e 58 eu quero agradecer aqui nossos internautas interagindo com a gente Margarete Lopes obrigada viu Margarete ela diz parabéns Ana pela entrevista com o Paulo Verão professora Gidalva Tenor ela diz que até votaria no Paulo Verão mas não apoia o PL não né professora a Eucleonir Junqueira Lina também na audiência a Rose Moreira o Arnaldo Xergat Filho ele diz olha a verdade prevarecerá tem muita coisa a ser esclarecida a verdade virá à tona em relação a essa convenção do PL que segundo ele não foi de forma democrática quem mais está aqui comigo a Selma Carneiro também ela diz olha começa a novela dos candidatos em busca de vitória a Vilma Catânia também na audiência na sintonia a Regina Regiane Ramos né Regiana Ramos também na sintonia desejando a todos um ótimo dia ela está com a netinha dela Esther também na audiência obrigada Regiana a netinha dela Esther também na sintonia aí através do nosso WhatsApp a gente recebeu também vários recadinhos né Antônio Luiz as pessoas interagindo com a gente olha eu tenho aqui um recado do Ricardo Luiz falando sobre nesse momento político faz com que os eleitores reafirmem nas urnas o voto secreto em pessoas hoje fica difícil falar em partidos a cada dia fica nítido para os eleitores a opção em pessoas e não em partidos aí né recadinho importante né gente lembrando que o voto é secreto né gente você vota naquele que você achar melhor 7 horas e 59 minutos 7 e 59 já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo pra você uma excelente terça-feira Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para Condomínios e Empresas RCN Notícias